muito da interpretação. Assim como, por exemplo, eu fiquei muito assim, né, no início decepcionado com o professor que não respondeu a pergunta lá do aluno, né, na aula hoje. Pô, o cara não respondeu, ficou em cima do muro. Ele disse, eu vou ficar em cima do muro. Mas depois eu entendi porque ele falou aquilo. Por quê? Porque ele tem um tipo de conhecimento. Qual? O teórico. Ele não tem a clínica, ele não chega pra atender um paciente e ele não acompanha esse paciente pra ver como é que ele evolui tomando aquele determinado medicamento. Então, realmente ele não poderia dizer. E muitas vezes, pessoal, eu até me precipito respondendo perguntas desse tipo de coisa. Ah, o cara não tem a clínica e responde. Como é que pode? Baseado em experiência, entendeu? Mas eu hoje nunca atendi nenhum paciente pra fazer esse tipo de teste. Mas eu entendi sim. E eu falei realmente assim, brincando. Mas acontece dessa mesma forma. Existe uma linha tendo e depende da forma que cada um vai interpretar. Tá bom? Tem coisa, pessoal, na ciência. Quando a gente fala aqui em ciências médicas, que é o motivo da nossa próxima disciplina, muita coisa é fixa. Muita coisa realmente é fixa. Mas tem muita coisa que varia também, tá? É... Pra desilusão nossa, né? Então, muita coisa varia mesmo. Bem, então, o ensinamento daqui é tipo sanguíneo, né? A gente entendeu aí que não foque, ó. Esse foi um caso. Um cara que ia lá, ó. Pra ficar aí, pra ver aqui na gravação, né? Um cara que é, ó lá, ó. A, B. Ele tem um filho com uma pessoa que é O. Tá? Esse cara que é O, ele só pode mandar o izinho. O cara que é A, B, ele pode mandar ou o I, A, ou o I, B. Então, os tipos sanguíneos aqui, ó. Ou são A, ou é A, ou é o quê? B. Aí, se aparece o O lá, você diz, ah, eu quero acabar o casamento. Isso aqui foi o Chico. Muitas vezes, não, né, pessoal? Aqui pode ser que seja simplesmente falando aqui do falso O. E, fenotipicamente, esse cara aqui se apresente como O, mas, genotipicamente, ele possa ser um A ou possa ser um B. Beleza? Então, não separe aí, né, do marido ou da mulher se o tipo sanguíneo não for condizente, tá? Porque pode ser que ali estejamos diante de uma variabção genética. Então, olha só, pessoal, ó. Em se tratando de reações transfusionais, A mais A manda o quê? Quando A tem A, quando tem um A. Ó, você está me perguntando o seguinte, ó. Eu tenho um A e eu tenho o quê? Um A, certo? O cara que é A, ele pode ser, ó, isão A, isão A, ou pode ser isão A, izinho. Da mesma forma isso aqui, ó. Isão A, isão A, ou pode ser isão A, izinho. Beleza? Se eles forem isão A, isão A, isão A, tipo, homozygoto dominante, esse cara aqui, ó, pode mandar ou o izão A, ou quem? O izinho. E o outro lá, ó, pode mandar o izão A, ou pode mandar quem? Ó, o izinho. Então, a gente pode ter o quê aqui, ó? A gente pode ter, ó, um cara que seja A, ou um cara que seja o quê? Ó, um filho, né? Ou um filho A, ou um filho o quê? Um filho O. Então, a única opção aqui, ó, é o quê? A ou O para esse casal, tá? Ó, Alberson, me ensina aí, por favor, a calcular isso bem direitinho, ó. Vamos lá, pessoal, ó. Pega a linha negra aqui pra nós, ó. Você imagina que o cara é A e a mulher é A, tá? Então, ele é, ó, isão A, isão A, ou isão A, izinho. Esse aqui, ó, do mesmo jeito. Beleza? Do mesmo jeito, tá? Tranquilo? Então, aqui, ó, a gente vai ter três possibilidades. A primeira possibilidade, qual é, ó? Os dois sem ele, o quê, ó? Isão A, isão A, isão A, isão A, tá? Quando isso acontece, a gente vai fazer o seguinte, ó, regrazinha aqui, ó. Mas vamos deixar o negócio aqui, jogo da velha, né? Então, jogo da velha aqui, pessoal, você vai dividir aqui, ó. Divide primeiro lá a mulher, bora. Aqui, ó, mulher, homem. Então, a mulher, isão A, isão A. Homem, isão A, isão A. Legal? Então, quando eu junto isão A, isão A, dá isão A, isão A. Aqui também, ó, isão A, isão A. Então, só pode dar, ó, isão A, isão A. Nesse caso aqui, ó, 100% dos filhos são o quê, ó? São isão A, isão A. E apresenta isso aqui como o quê, ó? Como um cara que seja A. Ó? Mas a gente tem, ó, o segundo fator aqui, ó. Pode ser que a mulher seja isão A, isão A, e o homem seja isão A, isinho. Então, aqui, ó, quando a gente divide isso aqui, ó, os gametas deles, a gente tem, ó, a mulher que separa os gametas dela e o homem, ó, separa os gametas dele. Beleza? Então, aqui, nesse primeiro caso, a gente tem, ó, isão A, isão A. Aqui a gente tem, ó, isão A, isinho. Aqui a gente tem isão A, isão A. Aqui, isão A, isinho. Então, 50% de chance dos filhos serem, ó, isão A, isão A. E 50% de chance serem o quê, ó? Isão A, isinho. Mas, independente se ele é isão A, isão A, ou isão A, isinho, eles vão ser o quê, ó? A. Beleza aí? Tranquilo aí? A nossa terceira chance aqui, pessoal, ó, é quando a mulher é isão A, isinho, e o homem, ó, é isão A, isinho. Tá legal? Então, nesse caso aqui, ó, como é que ficaria, ó? Ficaria o seguinte. Vai separar aqui os gametas, ó, isão A, opa, tem aí aqui, ó, isão A, isinho, isão A, isinho, isinho. Então, vai dar isão A, isão A, isão A, isinho, isão A, isinho, e isinho, isinho. Isso quer dizer o quê? Que 25% de chance dele ser isão A, isão A, 50% de chance de ser, ó, isão A, isinho, e 25% de chance de ser o quê, ó? Isinho, isinho. E a gente já viu que se for isão A, isão A, ou isão A, isinho, eles vão ser o quê, ó? A. Então, tem 75% de chance de ser o quê, ó? A. E somente 25% de chance de ser o quê, ó? O. Então, aqui, ó, 25% de chance de ser O. Então, ele pode ser A, ou pode ser o quê, ó? Ó. Obviamente que a chance de ser O, pessoal, é bem mais raro, né? Cerca de 25% se o casamento dos dois forem o quê, ó? Isão A, isinho, isão A, isinho. Ou seja, se eles forem heterozigotos para o genótipo do tipo A. Beleza, Daiane? E aí, mais completo do que isso, não importa, Lô. Impossível. Olha aí, ó. Mais completo que isso daí, não tem como. É. Então, olha aqui, ó. Então, pessoal, ó, vamos voltar aqui, ó. Vou apagar aqui tudo de novo. Então, ó, deu para entender aí, né? Então, pessoal, ó, isso é importante também nas transcrições sanguíneas, porque se o tipo sanguíneo for diferente do que a pessoa vai receber, ela vai ter reações transcrizionais. E isso é o que a gente avalia na clínica. Olha só. A nossa primeira aula e a nossa segunda aula, ela foi puramente o quê? Puramente científica, puramente literal. Hoje, por exemplo, é uma aula muito clínica. É o que a gente vai ver no dia a dia. O que é que acontece numa reação transcrizional, num procedimento de laboratório que está tendo uma transcrição, e o que é que eu vou ver se tiver reações transcrizionais. Então, olha só. A aula de cor, geralmente, o quê? Clínica. E é o que falta, muitas vezes, para nós farmacêuticos, né? Para nós técnicos de farmácia. Porque você não sabe o que é que acontece com o cara quando ele está tomando medicamento. Só, né? Geralmente, ali o médico, ou a equipe médica, que está seguindo a terapia que ele passa mesmo. Tá? Então, essa transcrição de sangue, pessoal, ela é sujeita a muitos efeitos adversos por conta disso. E isso pode colocar o risco, né? A vida do paciente em risco. Mas como é que isso acontece, professor? Primeiramente, assim, uma pergunta. Tem como a gente prevenir essa reação transcrizional? Tem. Como é que a gente previne isso? Tendo a teoria. Tá? E como é que a gente tem a teoria? A gente tem a teoria baseada o quê? Na literatura. A literatura, ela é mais importante, né? Sim. Tá certo? A clínica, pessoal, ela só complementa a literatura. Ela só diz se a literatura está errada ou não. Beleza? Mas a literatura, ela sempre vai ser magna. Tá bom? Mas como é que a gente poderia prevenir isso, ó? Pessoal, dificilmente você vai trabalhar com isso se não trabalhar lá no emorce ou se não trabalhar no fugição ou no emorce. Tá? Mas se você trabalhar lá, você vai ter que ter alguns astérios. Quais são eles, ó? A infusão, ela tem que ser lenta. E ela apresenta logo nos primeiros 10 minutos se vai ter ou não alguma reação. Legal? É por isso que esses sinais vitais, eles devem ser avaliados na pré-transfusão. Tá legal? Nós estamos falando de que sinais vitais, pessoal? Vamos lá, ó. O que foi que a gente aprendeu de sinais vitais aí que a gente pode avaliar? Primeiro, Paissão, vamos lá. A gente tem, ó, temperatura. Isso é importante. O que mais, pessoal? Qual outra? Qual outro sinal vital é importante aqui? Pressão é sinal vital, não, né? Pressão o quê? Eu não ouvi, não. Como é? A pressão da pessoa não é a pressão material. Sim, pressão material, com certeza. O que mais, pessoal? Mais um aqui, ó. O pulso. Legal, ó. Pulso. Beleza? Esses três sinais vitais aqui, eles são importantes para você mensurar. Lembrando que a temperatura normal do paciente é o quê, ó? 37 graus Celsius. A pressão arterial vai o quê, ó? De 12 a 8. Podendo variar dependendo aqui da, pela sociedade brasileira de cardiologia, tá bom? O pulso, pessoal, ele é considerado normal entre o quê, ó? Entre 60 e 80 batimentos por minuto. Legal? Tudo isso a gente aprendeu na prática, né? Como verificar a temperatura, pressão arterial e o pulso, certo? Mas em outro momento a gente vai aprender também. Então, esses sinais vitais aí, ó, eles são importantes para você mensurar. Por quê, professor? Porque eles são as coisas que alteram quando o cara está tendo uma reação transfusional. Tá legal? Nesse caso aqui, ó, nós como técnicos temos a função de observar coisas mais importantes para nós, ó. O que é que é isso? É o tempo infusional, tá? O tempo infusional deles, ó, dividido no CH, CP, o CRIO e o PR. Lembra que eu disse para vocês que saber essas siglas é importante para nós técnicos, tá? Então, sendo assim, pessoal, ó, quem é que pode me dizer o que é que é o CH aqui, ó? O que é que é o CH? Alguém lembra? O que é o CH? Ninguém? Eu não. Ó, ele é o concentrado de hemácias, tá? Concentrado de hemácias. Esse concentrado de hemácias, pessoal, ó, ele tem que ser infundido de uma hora e meia a quatro horas. Quem é que observa isso? Você, técnico. Não é o médico que vai ficar lá do lado do paciente quatro horas esperando, não. É você vendo ali nos primeiros minutos se ele tem ou não alguma reação, tá? Então, você vai observar isso. A gente também tem, pessoal, ó, o tempo de infusão de quê, ó? Do CP. O que é que é isso? O C é concentrado e o P é o quê? De plasma. Tá? De plasma. Concentrado de plasma. E aqui é bem mais rápido, né? O tempo de infusão dele é de cinco a treinta minutos. A gente tem, ó, o crioplasma também. O crioplasma, pessoal, a gente verificou que ele é a junção de duas coisas. Na aula passada a gente falou muito isso. É a junção de quê aqui, hein? Quem é que lembra? O C é o C. O C foi que pegou aí os slides aí e deu uma lida? Duvido. Eu quero que... Eu não lembro o primeiro nome, aquele que é bom e... Oi, me escutei. Eu não lembro o primeiro nome, mas é alguma coisa de bom e... É, né? Perfeito, ó. No criogênico, pessoal, nós temos duas coisas, nós temos o... Fibrinogênico. O oito, que a gente chama ele de quê, ó? Fibrinogênico. 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 E tem mais o quê aqui, ó? Fibrinogênico. Lindo. Fibrinogênico. Beleza? Fibrinogênico. Então, tudo isso é o que compõe ali o... o crioflasma. Aí, além disso, a gente tem o PF, né? PF não é o prato feito, pessoal. Aqui é o quê? É o plasma... Fresco, beleza? Plasma fresco. Legal? Então, esses aqui, ó, eles são infundidos de forma mais rápida, né? De 30 minutos até ali uma hora, uma hora e meia. Tá bom? Pessoal, muito cuidado. Eu vou fazer questões porque eu vou elaborar a sua prova na próxima semana. Mas eu, sempre quando eu vou elaborar uma prova, eu faço várias provas. Então, eu já fiz três, quatro concursos, questões simuladas de concurso, né? Pra poder elaborar a prova de vocês. E essa questão da hora, né? De infusão, ela é muito recorrente. Todos os concursos que eu vi, os quatro que eu fiz, pra pensar nas questões, né? Tinha questão de tempo de infusão. Realmente, pro técnico, isso que é muito importante, tá? Ó, foca aí. Pessoal, ó. Dessa forma aí, se a pessoa tiver alguma reação transfusional, isso tem que ser registrado. E ele é registrado em quê, ó? Em folha de notificação, ó. Então, aí, deve ser o quê? Verificado como a gente vai produzir essas notificações. No caso de qualquer suspeita, ela já deve ser o quê, ó? Supensa, tá? Então, o cara perguntou assim, ó. Uma transfusão sanguínea só deve ser evitada se e somente se observar que houve ali uma reação transfusional. Você vai ver o que eu falo? E aí? Como é? Cortou, eu não ouvi o que tu falou. Pergunta de VOE. Pergunta de VOE. O cara perguntou. Uma reação, uma transfusão sanguínea só deve ser suspensa se e somente se tiver uma reação transfusional. Verdeira ou falsa? Tem tudo pra dizer que é verdadeira, né? Essa resposta, tá vendo como é sutil essas coisas? Mas é falsa, pessoal. Basta que ela seja o quê, ó? Suspeita, tá? Todo mundo pediu recorrência nessa questão quando caiu esse concurso. Foi anulada? Não. Porque teve suspeita, você já tem que suspender. Aí o cara vai avaliar os motivos de ter aquelas variações nos sinais vitais. Entendeu? Obviamente que se já tem uma reação, você tem que ir para a transfusão. Porque não é plausível que continue. Tá bom? Então, realmente, na suspeita, você já deve suspender. Tá? Essa investigação aí, pessoal, ela vai ser realizada pelo serviço onde teve, onde ocorreu. Então, por exemplo, se, por algum motivo, teve uma reação transfusional numa UPA. O paciente não pôde ir para o emócio e teve que vir as bolsas sanguíneas. Quem é que é responsável por avaliar ali a investigação da reação transfusional de como aconteceu? O pessoal da UPA, tá? Então, não tem como o pessoal do emócio saber nada. Então, é de onde ocorreu a reação transfusional. Também, ó, foi motivo de prova. Importante. E depois disso, pessoal, tem que se fazer, né, uma notificação para a Anvisa através desse carinha aqui, o Notivisa. O que é que é Notivisa? Notivisa é um aplicativo da Anvisa em que você vai notificar tanto reações transfusional como reações adversas a medicamento ou qualquer reação estranha a medicamento. Quando você tá no hospital, você como técnico de farmácia, quando você receber um medicamento, aí você vê que dentro do medicamento tem um bichinho preto lá dentro que não sabe o que é um corpo estranho. Você vai ter que notificar isso para a Anvisa e notificar através de quê? Desse aplicativo chamado de Notivisa. Beleza, gente? A folha que você vai preencher é essa aí, ó. Ela é branquinha. Existe a branquinha amarela. Amarela pra medicamento. Essa aqui é pra reação transfusional, pra quando você tem... Pra medicamento, não. Desculpa. A reação adversa. Essa aqui é pra produtos. Tá bom? Então, aqui, ó. Tudo você vai preencher ela, tá? Aqui tem todos os dados do paciente, ó. Se ele teve febre, se ele teve cefaleia, tudo que ele teve, todos os dados pessoais. O grau que teve foi grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Foi autóloga ou isóloga. Então, tem vários tipos de notificação aqui, ó. Aí você bota lá também se foi suspeita ou não. Ela aqui, pessoal, é basicamente autorrespondível, né? Porque ali é só obviamente dar um cheque. A pessoa teve ou não, febre. Sim, aí você marca. A pessoa teve ou não, é convulsão. Sim, aí você marca. Aí depois, local e data e assinatura do responsável pela hemodinância. Tá bom? Tá bom, gente? Tranquilo? Essa fochinha aqui vocês vão ver muito nesses setores aí, tá? Mas o importante pra nós é classificar o tipo de reação transfuncional. Nós temos dois tipos, né? As imunes e as que não são imunes. Essas aqui, pessoal, a gente tem anticorpos envolvidos e nas não imunes a gente não tem esses anticorpos, tá? Nas imunes a gente vai ter a reação hemolítica aguda. Qual é aquela? É aquela que assim que começar a reação transfuncional o paciente já entra ali em choque. Já tem um problema muito grande porque ele vai ter ali uma hemólise muito grande. Vai ter uma reação hemolítica muito grande. existe o que a gente chama de reação febril não hemolítica. É quando o cara tem uma reação não causa quebra da emassa mas ele tem uma precipitação imunogênica. O que é isso? O organismo dele reconhece aquele corpo estranho e produz o que? Anticorpos contra aquilo. E como é que a gente reconhece isso? Febre. Tá? A reação alérgica normal beleza? E o que a gente chama de trale o que é que é esse trale? Esse trale é uma lesão que causa no pulmão por conta da transfusão. O que é que é isso? Leucócitos tá? E esses leucócitos deixa eu botar minha frente aqui esses leucócitos pessoal leucócitos foi interessante que eu fiz isso aqui aí um cara eu dei uma aula disso e o cara tava vindo fazer a prova no outro dia da segunda fase da UES e da enfermagem eu acho aí caiu essa pergunta os leucócitos são divididos em dois pessoal em leucócitos não granulosos não granulosos e os leucócitos ó granulosos quem são os não granulosos ó o linfócito e o monócito quem são são os granulosos ó granulosos a gente vai ter qual? e os inófilos a gente vai ter ó basófilos e a gente vai ter o que? neutrófilos beleza? então aí tá a diferença dos leucócitos tá? então nesse tralho o que significa muitos leucócitos eles migram para o pulmão causando ali um processo inflamatório então nesse caso aí ó pra responder a Dayane mais uma vez tá? ser eficiente mesmo isso né? a gente teve aí ó uma reação em que há a migração de neutrófilos de leucócitos granulosos para o pulmão tendo uma reação contisional você acha que se o cara tomasse um AS uma aspirina lá ia melhorar essa reação dele? lógico que não faria era prejudicar porque o cara vai ter ali é uma hemorragia porque as plaquetas do cara todas estão inibidas por conta da inibição do tromboxano entendeu? então ele tem que fazer o que aqui ó anti-inflamatório esteroidal e os não esteroidais os A&D nem funcionam então o cara tem que entrar aqui com o que? com corticóide tá vendo aí como é sutil essas coisas da farmacologia quando a gente alia isso com a clínica tá bom? e as reações não imunes né pessoal as reações não imunes não imunes a primeira que a gente vai falar é o taco o que é que é esse taco aí ó esse taco é uma sobrecarga cardíaca tá desculpa sobrecarga circulatória o cara já tem uma quantidade de sangue você em média no seu sangue você tem na sua corrente sanguínea 5 litros em média tá bom? então o cara tá recebendo uma transfusão de sangue e ali teve uma sobrecarga então imagine que encheu muito e isso vai causar o que? reação transfusional não é imune porque não tem nenhum anticorpo envolvido com isso mas tem prejuízo na reação transfusional tá bom? pode ter a contaminação por bactérias tá legal? nesse caso aqui também vai ter um certo tipo de hemose as reações hipotensivas para compensar a quantidade que tá entrando de sangue o que é que seu corpo faz? através da homeostasia ele faz uma dilatação sanguínea então quando ele dilata o seu vaso sanguíneo para suportar a entrada de mais sangue pode ser que você tenha uma baixa na sua pressão é o que acontece com a gente pessoal quando se levanta de uma vez existe um tipo de alteração na pressão que a gente chama de ortostática hipotensão ortostática ortostática tá certo alguém que já se levantou de uma vez tava deitado aí se levantou de uma vez aí dá aquela pontura que você bota a mão assim na parede ai meu Deus do céu o que aconteceu? fiquei bom alguém que já sentiu isso? ou só eu que tô ficando velho? isso é comum pessoal geralmente em quem? em quem é sedentário tá me entregando de atividade física né zero nessa quarentena é pessoas que fumam pessoas que tão com estresse emocional pessoas que tem o estresse físico então cara que trabalha seis da manhã sete, oito horas da noite acontece isso também tá? pra vocês isso é normal? não é normal é interessante fazer uma avaliação cardíaca todos aqueles exames pra ver se não tem um problema ali escondido escondido de forma cardíaca tá pessoal? muitas vezes o cara ele tá perfeito aí faz um determinado teste, exame e verifica ali que ele tem um determinado problema que não era tão vizinho tá bom? então é bom ficar ligado nisso aí além disso aí existe também desculpa metabólica a dor aguda dentro da da transmissão também acontece muito o cara pode ter o que a gente chama de hipotermia baixar ali a temperatura corporal do cara tá? e também a embolia gasosa o que é isso quando o cara foi acoplar lá o equipe todo o material tá? pra circulação sanguínea entrou um pouquinho de gás aquilo ali pode ir para o pulmão e fazer um entupimento por conta do gás fazendo com que aquele paciente ele tenha muitas vezes o pessoal pode ter até morte súbita em embolia gasosa tá? lembrando que embolia significa entupimento e o segundo nome no caso de gasosa é o tipo de entupimento então vamos lá a gente teve embolia gasosa foi entupimento através de que? de gás existe o que a gente chama de embolia gordurosa tá? o que é que é essa embolia gordurosa? embolia gordurosa é quando é entupida através de uma gordura muitas vezes a gente pensa que só através é através da mal alimentação e tal a gente pode ter esse tipo de embolia né? mas olha só como a clínica é importante teve um caso que já foi relatado em que uma pessoa ela quebrou o pé os ossinhos do dedo foram quebrados de forma tão pequena que aquela quantidade de ossinhos pequenos ele entrou na corrente sanguínea quando chegou no pulmão a pessoa teve uma embolia gordurosa tá? então aí realmente casos que acontecem aí fora do pradão normal tá bom? pessoal a gente tem a classificação das reações transnisionais elas são consideradas de forma imediata ou elas são tardias e a diferença entre elas é o que? se acontecer até 24 horas ela é considerada imediata e se acontecer após 24 horas ela é considerada de forma tardia é bem simples isso tá? uma outra classificação pessoal é quanto a gravidade tá? nós temos 4 tipos de graus de gravidade é interessante uma vez que eu escutando de um colega né? ele falou ele lá dando aula e tal aí é o seguinte não, eu tive um paciente o paciente teve uma reação transnusional e ele teve grau 4 na reação transnusional aí você depois ele saiu do 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 e tal fui pra casa e começou a fazer tratamento em casa aí eu na hora que ele falou isso eu lógico né eu achei estranho né grau 4 vocês vão entender agora porque o grau pessoal ele é considerado em relação à gravidade o grau 1 ó ele é leve legal ali ó deixa eu botar aqui desculpa marcatei ele tem ausência de risco pra vida do paciente tá ele não tem nem comprometimento de nenhum órgão ou de nenhuma função geralmente aqui o cara vai ter o que? só uma coceirinha tá certo? só ali uma diminuição na temperatura só coisas leves a 2 já é a moderada nesse caso aqui ó pode levar a morbidade tem um prazo longo legal pode ser que o cara precise de hospitalização tá e aqui sempre ó intervenção médica beleza o grau 3 pessoal ele já é grave a intervenção aqui ó ela já é obrigatória pelo menos porque aqui há uma grave ameaça à vida e o grau 4 ele já é o óbito do paciente ó quando é atribuído a transfusão é por isso que eu achei estranho ele disse que o cara tinha grau 4 depois ele fez tratamento em casa viste que o cara ressuscitou como é que pode né então muitas vezes o cara se confunde sim com esse tipo de classificações tá mas deve-se ter atenção quando você for mensurar essas classificações tá pessoal beleza todas as vezes aí você fala antes de pensar e como é que algum errinho mas isso acontece também bom beleza uma outra classificação importante ó é quanto ao mecanismo fisiopatológico e a gente já viu que as reações elas podem ser ou não imunes quando for imune a gente vai ter uma reação o que ó antígeno anticorpo o que significa isso professor significa que o cara quando recebeu aquele sangue teve uma reação em que anticorpos do corpo dele reagiram contra aquele sangue e nas não imunes não não há o mecanismo imunológico não há mecanismo imunológico mas como é que pode acontecer professor então essas reações não imunológico pode ser que o cara teve uma circulação extracorpórea né o sangue saiu do corpo do paciente passou pra uma máquina e depois voltou pro corpo do paciente nesse íntere as células sofreram ali uma agitação em que houve hemólise em que houve ali a proliferação microbiana tá bom em que houve ali a entrada de um gás percebe que tudo isso aí não tá envolvendo o que antígeno anticorpo e tudo isso pode envolver mecanismos de reação transvisional beleza gente pessoal até aqui alguma dúvida eu tô indo muito rápido tá bom assim o nível se eu estiver falando muito rápido você pode falar professor tá rápido vai mais devagar aí tá tô seguindo só aqui o nível de vocês mesmo tá bom como é que tá posso continuar assim tá lembrei do meme da catarina agora né na aula presencial vou acabar o fim de terminar a aula aqui vocês estão aí pelo menos aí o cara ninguém responde nem se é esse mesmo pessoal ó tá tudo ok vamos vamos pra ir adiante ó aí a gente tem pessoal alguns sinais sintomas que são observáveis é isso aqui que você vai ter atenção porque que eu dei uma parada no no fluxo aqui né dei tipo mudei a marcha aqui nesse slide porque isso aqui é o que você vai observar na prática tá é o que você vai observar olha só a primeira coisa é esse aqui pessoal ó quando a temperatura do cara aumenta em um grau ou mais o cara tá tendo uma reação transvisional nesse caso aqui o que você vai fazer você vai comunicar você vai ligar por os médicos responsáveis né o paciente teve que ter um aumento de temperatura em 1.5 graus sério correndo os caras já vão lá imediatamente para aquele sangue ali aquela transfusão e começa as intervenções e aí investigar o que foi que aconteceu tá bom precisa ou não necessariamente ter febre precisa pessoal temperatura de uma pessoa antes de começar era 35 aí começou ficou em 36 aumentou em 1 grau aumentou aumentou mas aqui 36 já é considerado febre sim ou não 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 né 37 que é considerado 37.1 já começou ali a contabilidade febreu então aqui ó é mais importante ver o aumento da temperatura então se aumentar a temperatura aí sim eu sei já comunico médico tremores e calafrios eles são comuns legal eles não são motivos para parar uma reação transfusional porque ali você geralmente vai estar num ambiente que é com ar condicionado e tal e pode acontecer mesmo isso mas agora aqui ó quando começa a aumentar isso é feeling você vai entendendo ó você simplesmente tem um calafrio opa tive um calafriozinho aqui do que tem uma dor torácica pessoal ó aqui é muito diferente tá vendo ou então né na forma lombar ali perto do cóccix então isso aqui ó já é mais grave na reação transfusional dor no local também sangramento anormal porque sangrar é normal mas sangramento anormal com uma grande vazão aqui não pode ser cefaleia também acontece ó você tem que atuar pessoal atenção certo aqui é como numa entrevista de emprego você não vai chegar pro paciente e dizer assim você tá sentindo dor de cabeça se você disser isso ele vai dizer tô se você disser assim ó você tá enjoado tá com náusea ele vai dizer o que? tô entendeu? então você não vai dizer isso você vai dizer o que? é falando de tal seu Joaquim você tá sentindo alguma coisa? aí ele vai dizer eu tô com uma dor aqui no mucumburo aí você diz o que é que é esse mucumburo? você manda ele dizer a dor tá subindo por onde? não aqui pelo pé da minha cova aí você vai entendendo o que é que ele tá falando entendeu? porque se você der um cartilho ele vai dizer você tá com coceira? tá? ele diz tá sem tá aí diz tô tô aqui ó tô com exantema por ilho e pápula ele diz sabe nem o que é mas diz que tá tá? então isso vai fazer com que você tenha ideia falsa dos sinais de domandeio ele pode ser preso de calina naquela conduta naquele acompanhamento daquela transfusão tá bom galera? tranquilo? então vamos aqui especificamente a alguns tipos de reações a gente tem as reações alérgicas né? um tipo delas ó são as conhecidas de urticariforme a gente dividia esse nome aqui em dois ó urticariforme é uma forma de urticária é como se o cara passasse ali perto de como é o nome daquela planta que você urticar urtiga né? é urtiga quando você passa ali a mão no urtigo o que acontece? fica aqueles pontinhos né? começa a ficar vermelho e aquecer ali aquela região da sua pele então esse tipo de reação é o que eu chamo de reação urticariforme ocorre ali cerca de 1 a 3% das transfusões tá bom? nesse caso aqui é porque há a presença de anticorpos do plasma do doador do sangue então acontece o que? além de vir o sangue vem o que? anticorpos então esse anticorpos ataca certas células ali certas moléculas do receptor tá bom? como é que media isso professor? isso é mediado através do anticorpos e o GER o GER a gente já viu que ele libera a estamina e é essa estamina que vai dar esse efeito de cariforme é por isso que quando a gente tá com uma alergia pessoal a gente tem que tomar um medicamento que é anti-estamínico olha só se você foi se aventurar lá no mato aí chegou no mato e viu lá que tinha um um maribon né? uma coisa de maribon ali aí você pegou e né? menino malino menino malino chegou lá e tá com a chinela no bicho de maribon só que ela vacinou e o maribon tudo ia correr pra cima dela ela sofreu várias picadas do maribon dessa forma aí a pele dela ficou toda vermelha inchada e ela começou a sentir agarrando um pouco assim né? dar uma fechadinha o que ela ia fazer? inicialmente o antihistamínico mete o antihistamínico farmácia mais próxima e ela toma isso em comprimido ou isso toma isso em xarope o que vocês acham? xarope xarope que a absorção é mais rápida e tem um efeito mais rápido passa mais rápido mas vai ter uma dose de ataque efetiva tá vendo aí? então você tá aplicando a clínica dentro de um conhecimento farmacológico então é isso que acontece pessoal essa é a diferença tá legal? depois né? tem outros procedimentos como a tropina o uso ali de antihistamínico de forma endovinosa e aí pôr diante tá bom? até clica embaixo né? tratar com antihistamínico toma aí aqui ó o exemplozinho de reação alérgica tá pessoal? tem essas papulazinhas aqui ó que tá mostrado na primeira figura e depois aqui ó isso aqui é muito confundido sabe por quê? com é o cara diz ah aqui é uma micórdia muitas vezes pessoal chega pra gente na farmácia você tá no hospital ou algum colega seu diga assim ei cara eu acho que eu tô com uma micórdia dá uma olhada aqui aí porque ele vê que essa segunda figura mais embaixo ele diz assim você quer uma micórdia porque coça aí você faz o estudo clínico do cara é por isso que o estudo de caso pessoal é muito importante essa disciplina do professor Vitor é muito importante tá? com ela você vai ter a indução de caso então ele realmente é perfeito isso em relação a farmacologia clínica né então por isso que tem essa importância dessa disciplina que ele tá dando pra vocês ele dá muito bem tá certo isso? então ó um cara que chega nesse caso ele diz ó tá coçando tá vermelho tá quente aí o que é que você diz? ah isso aqui é o quê? isso aqui é uma é é uma micose aí você passa pro cara lá setoconazol pra ele tomar miconazol pra passar em cima um comprimento setoconazol não vai adiantar de nada pessoal e esse tipo de reação aqui ó ela não é uma reação fúngica ela é uma reação que é alérgica mediada pela IGE e a liberação ali de histamina e como é que a gente sabe isso professor? pelo histórico do paciente tá? se esse paciente se embrenhou dentro de uma mata se tacou dentro de uma planta aquilo ali possivelmente é uma reação que é alérgica se foi depois de uma relação sexual foi depois de de uma atividade em que ele passou muito tempo sem tomar banho de uma uma atividade insalubre em que ele teve a propensão ali a um desenvolvimento fúrgico aí sim você teria que avaliar ele mas como não aí seria classificado mesmo com a reação alérgica beleza galera tranquilo entendeu aí a importância de uma de um histórico né de um estudo de um caso clínico tá bom? aqui ó mesmo que coce mesmo que vermelho mesmo que aqueta não significa que seja ali é nicose tá pode ser você está diante de uma reação alérgica tá bom? essa reação alérgica ela também é classificada como anafilática muita gente acha que é a mesma coisa então a urticariforme é de uma forma e anafilática já é de uma outra forma tá e aí professor quais são as diferenças vamos ver aqui ó a incidência dela pessoal é muito rara ela é de um a cada vinte ou cinquenta mil pessoas tá e sofre transfusão beleza? então não é comum isso acontecer ó quais são as incidências dela? geralmente o cara tem tosse dispneia que é dificuldade de respirar o cara vai ter um bom com espasmo a gente só vê isso quando a gente pega o estetoscópio coloca no pulmão do paciente pela região frontal e pela região costal através da região intervertebral ali entre a T5 e a T7 mais ou menos o cara verifica o que? cipilos do pulmão do cara tá no momento propício mandar todo mundo levar o estetoscópio que estiver em casa aí os amigos pra gente fazer essa prática em sala ideal tá a gente vai ter também o que? hipo, hipertensão rubor e calafrio percebe que é parecida mas aqui ó clinicamente ela é diferente o anticorpo que medeia é isso aqui é o que? o anticorpo IGA tá diferentemente lá da auticaliforme que é o IGA beleza e o diagnóstico aqui pessoal ele só é o que? clínico tá então o médico ele tem que avaliar e verificar realmente o cara está tendo uma reação anafilada não tem um exame que diga que ele está tendo uma reação anafilada realmente é o médico que vai dizer isso aqui tá obviamente nós podemos ter sim a indicação que o cara está tendo esse problema é como no AVC o AVC pessoal ele também faz parte de um diagnóstico clínico como é que o cara está vendo se ele tem um AVC segue aqueles passos ABC pede para a pessoa abrir os braços verifica se a força nos dois braços estão iguais mas se o braço esquerdo ele estiver mais baixo porque ele está perdendo ali força na região da horta tá legal? peça para ele falar uma coisa porque uma pessoa que está tendo um infarto ela não tem a dicção adequada vai embaralhar algumas perguntas peça para cantar uma música se ela conseguir manter ali um determinado tom é porque a atividade cerebral ainda está preservada além disso manja ela sorri quando ela sorrir parte da face dos músculos da face como o externo clínico mastódico ele pode ser prejudicado quando tem-se um AVC então ele vai ter um sorriso meio torto de um dos lados tá pessoal? além disso você pode pedir a pessoa dar um abraço ou apertar a sua mão para você verificar a força daquele paciente e quando a pessoa tem um AVC a força dele tende a diminuir então isso aí já indica que a pessoa está tendo tá? isso aí pode salvar a vida do paciente porque se tiver algum desses casos algum desses sintomas corre direto para o hospital que quanto antes melhor a sobrevida do paciente beleza? tranquilo? a reação anafilática pessoal ó a reação anafilática ela também tem algumas peculiaridades ó aqui você sempre vai chamar a equipe médica certo? sempre você vai manter ó esse acesso venoso então deixa o acesso venoso lá no paciente porque aqui o cara vai utilizar os medicamentos dentro do mesmo acesso tá bom? aqui você vai depois interromper o cara vai interromper a transfusão deixa lá o acesso aí ele vai lá geralmente aqui ó com corticóide tá bom? lembra o que eu falei anteriormente teve algum problema de inflamação a nível de pulmão não adianta você tomar paracetamol ibuprofeno não adianta você tomar a S não é nem cogitada né? porque ela não é nem para esse fim tá? mais uma vez também ó então aqui pessoal geralmente é dado geralmente não sempre é dado corticóide sempre aqui pode ou não ter a epinefrina né? a epinefrina que também é um medicamento utilizado para agravamento pulmão tá bom? pessoal existe além disso é a gente vai jogar um intervalo tá? reação febril não hemolítica tá? não precisa decorar essa essa siglazinha aqui não tá bom? não precisa não mas por hora né pode ser que apareça é complicado porque é o seguinte ó eu fazendo uma prova né? dessas que eu estudei para dar para vocês e o cara botava só assim RTFNH eu errei essa questão não sabia o que era não sabia o que era RTFNH já deu isso na hora eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa como é que eu vou saber o que porra é essa aqui? desculpa eu falei não pessoal como é que eu vou saber o que é que é isso aqui? então ficava muito difícil saber isso tá pessoal? então olha só aqui é o que? é uma reação febril não hemolítica não houve quebra de massa mas houve ali a febre mas por que que é é isso acontece isso acontece pessoal e é atribuído quando muitos hemocomponentes eles entram na corrente sanguínea então entra muito o hemocomponente e o corpo do receptor ele reage aumentando a temperatura em relação a aquilo tá? então é simplesmente isso ó não é ameaçadora por conta disso tá? não tem grandes problemas mas a avaliação clínica imediata ela deve ser feita tá? aqui ó esse diagnóstico aí pessoal ó pode ser ó por contaminação né bacteriana pode ser ó pelo tralizinho que é aquele que eu falei pra vocês né afecção pulmonar ou também tá diante ali de uma reação hemolítica aguda o que é que é isso professor? é quando as hemácias elas começam a quebrar 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 e tem ali prejuízo do paciente tá bom? então aqui quando tem-se febre na transfusão deve ser de forma investigada assim criteriosa porque febre significa o que? infecção bacteriana e pode ser líquido ser contaminado aquela morte de algum motivo tá bom? os sintomas disso aí ó aí a gente já viu né o aumento em um grau Celsius ou mais o cara pode ter febre pode ter calafrios tem aquela sensação de frio tá? isso aqui ó ocorre ó até 4 horas após professor então quer dizer que se o cara tiver isso uns dias depois significa reação febre ou não hemolítica? não tá? isso aqui geralmente são só algumas horas depois que o cara teve é a transfusão pessoal nós temos no nosso corpo um sistema chamado sistema HLA o que é que é isso aqui ó todas as nossas células elas tem a apresentação de antígenas que são proteínas nas membranas das células cada pessoa tem o seu como o cara vai avaliar avaliar se ele pode ser ou não doador para uma pessoa ele vai avaliar o que? um HLA dessa pessoa entendeu? ah eles são compatíveis ah professor então quer dizer que se eu sou A e a da N que é A eu não posso simplesmente doar sangue para ela não não você tem que avaliar se o sistema HLA dos dois são compatíveis é por isso pessoal que a transfusão não de sangue porque o sangue você pode remover alguns hemocompamentos mas de medula por exemplo é muito difícil você achar um cara que é compatível na medula porque a medula ela corrobora com esse sistema HLA tá ou sistema tá ali na caneta MHC complexo de histocompatibilidade maior tá em espanhol então aí ó acontece que esses dois sistemas são avaliados para ver se as pessoas elas são compatíveis ou não tá bom e aí o que fazer diante de uma reação dessa o cara tem febre o cara frio ele está relatando frio é e com tremores você vai chamar o que pessoal a equipe médica tá então chama a equipe médica e lá o que eles vão fazer vão coletar a amostra do paciente para verificar se teve ali ou não alguma contaminação se teve ali alguma cultura naquela amostra naquela amostra do paciente beleza tranquilo deixa eu só ver aqui ó pronto só para terminar aqui ó lembrar também pessoal que é é após assim o cara teve a primeira tá vamos pro seguinte ó teve a primeira se ele teve a primeira não é recomendado que ele tenha a segunda transfusão aí como é que faz profissão separa hemocomponente ah o cara precisa só de plaquete transforma só plaquete o cara precisa só de hemato não coloca o sangue total beleza tranquilo 8 e 5 pessoal vamos fazer um intervalozinho aqui aí já já a gente volta com reação hemolítica aguda imune beleza tranquilo as notas as duvidas aí já já a gente está voltando tá bom tá bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto